E das quatro capitais em que tinha candidato, o PT conseguiu conquistar a primeira neste segundo turno com a vitória de Evandro Leitão em Fortaleza, Ceará. Leitão concorreu com André Fernandes do PL. Inclusive o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou quatro capitais nestas eleições. Nós temos uma arte que mostra aqui para você, telespectador, o número de prefeituras conquistadas por partidos. Vamos acompanhar. Olha aí. O PSD do Kassab conquistou 891 prefeituras. O MDB, 864. O PP, 752. União Brasil, 591. Tudo centrão. O PL conquistou 517. O Republicanos, 440. Não tem nenhum partido de esquerda aí, hein? O PSB, primeiro partido mais à esquerda, conquistou 312. O PSDB, nem cá nem lá, conquistou 276. E o PT, 250 e duas prefeituras. Eu queria que você avaliasse isso, Kregner. E vamos acrescentar a isso, esse debate, o estado de São Paulo. O estado mais importante político e economicamente do país. Em São Paulo, sabe quantos municípios tem? Seiscentos e trinta e seiscentos e quarenta e cinco municípios. São seiscentos e quarenta e cinco municípios. Sabe em quantos municípios o PT elegeu o prefeito? Quatro de seiscentos e quarenta e cinco. Olha os municípios. Matão, Santa Lúcia, Lucianópolis e Mauá. Como você faz essa avaliação? Depois eu quero o seu comentário com a crítica de Guilherme Mendes. Eu creio que isso é, sim, Capês, um reflexo direto aí da rejeição, inclusive, e avaliação negativa que o governo federal tem tido. O Guilherme trouxe aqui alguns dados e são importantes da gente considerar, mas esquece um outro fator, que é o esforço que cada candidato precisa ter para chegar no resultado que chegou. Então, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos os mesmos resultados em 24, assim como nós tivemos em 2020, mas o custo desse resultado para o Guilherme Boulos foi muito mais alto do que foi em 2020. Ou seja, ele precisou ralar, trabalhar e investir muito mais, entre aspas, porque o dinheiro não era dele, né? Então, ele teve que usar esse dinheiro aí muito mais para poder chegar no mesmo resultado. Custou mais, foi mais difícil ele ter o mesmo resultado que ele teve em 2020. Então, existem fatores, sim, que dificultaram. E um deles que a gente pode apontar é justamente a má avaliação do governo federal. A gente vê isso também nessa expansão da influência do centro e do centro-direita. Esses partidos de centro e centro-direita construíram grandes alianças nas suas bases, conseguiram conversar com o eleitor que não é o eleitor extremista, não é um eleitor que usa grandes figuras políticas para orientar necessariamente o seu voto e que conseguiu ter uma linguagem para falar de questões pragmáticas. Vamos lembrar, eleição municipal, seja uma cidade grande ou uma cidade pequena, o foco é pragmático, ou seja, é resolver problemas, é asfalto na rua, é merenda na creche, é vaga na creche também, é saber se vai ter posto de saúde, se não vai, onde fica o ponto de ônibus. São questões pontuais. As questões ideológicas geralmente tendem a ficar em segundo plano. Agora, o fator de ter uma campanha que engaja, a gente pode ver aqui, você citou o Capês, o exemplo lá de Fortaleza, que o Evandro Leitão foi eleito numa disputa acirradíssima. E Fortaleza também foi a capital que teve segundo turno, dentre as cidades, na verdade, que tiveram segundo turno, a cidade que teve menor índice de abstenção de eleitores. Foi uma eleição muito acirrada, mas que cativou, que engajou boa parte da população. Foi a menor cidade aí do segundo turno que teve o menor índice de abstenção. Isso eu tenho certeza que se deve ao novo estilo de campanha. O André Fernandes, que foi o outro candidato, fez um estilo de campanha jovem, muito mais voltado para as redes sociais, engajando comunidades, falando, promovendo diversos encontros com a própria população. Foi uma campanha belíssima. Não saiu vitorioso na urna, mas saiu vitoriosa na forma de se fazer política. E o resultado vem aí. A sociedade se engaja e quer participar. Quem gosta apoia, quem não gosta escolhe o outro candidato, mas ninguém se omitiu. Essa é uma baita lição que dá para a gente tirar. O Guilherme Mendes, na região metropolitana, muito importante a região metropolitana de São Paulo, o PT ganha apenas na cidade de Mauá. Em Diadema, que é um reduto histórico do PT, na eleição, por exemplo, para governador, foi a maior derrota do Tarcísio de Freitas proporcional, foi no município de Diadema. E ali, inclusive, o candidato, que é o Felipe, ele é um amigo pessoal do presidente Lula. E ali houve uma derrota, 52% ganhou o TACA do MDB. Como é que você avalia essa questão? E, sobretudo, a gente tem que avaliar o seguinte, como é que vai se comportar o centrão no Congresso Nacional com esse grande número de prefeituras que tem agora? A gente sabe que em política não existe gratidão, não ter reconhecimento, é interesse dali para frente. Como o presidente vai ter... O presidente Lula não terá mais dificuldade ainda, daqui para frente, em lidar com o centrão, com a burra cheia, com os municípios aí praticamente... Eu não fiz ainda o cálculo de somar os municípios, mas eu acho que deve dar aí uns 70, mais de 70% dos municípios em todo o país. E em São Paulo tem 44 milhões de habitantes, o PT vai governar para 500 mil pessoas. Qual a sua avaliação para os próximos dois anos da administração federal? Eu volto a insistir com vocês. Ou seja, o Ricardo Nunes venceu, o MDB venceu, e a gente está aqui falando do PT. Mas querem falar do PT? Vamos falar do PT. Veja lá. 2020, capitais em que o PT elegeu prefeito? Nenhuma. 2024, uma capital fortaleza. Prefeituras em 2020, PT, 183. Em 2024, 252. Ou seja, só vejo crescimento. Vocês falam aqui na questão da administração. Se a gente for analisar duas capitais, está aqui. Belo Horizonte, FUAD, com apoio da esquerda, eleito vencendo o candidato do Bolsonaro. Qual que é o partido do FUAD? PSD. PSD é de quem? Gilberto Kassab. Esse sim, esse sim, esse sim. Essa eleição de 2024, para mim, teve um grande vencedor. Gilberto Kassab. Ponto. Todo o resto, a gente pode surfar aqui na análise dos números de forma livre. Rio de Janeiro, PSD, o prefeito Paes, com apoio de quem? Presidente Lula e a quem ele fez questão, inclusive da palanque. Agora, se a gente for olhar aqui na tabelinha, PSD está no partido de centro-direita. Agora, no Rio de Janeiro foi isso que aconteceu? O candidato da direita, Ramagem, não chegou a 20%. Então, simplesmente falar dos números, não me parece que há nenhuma correlação. O PT, em 20, teve a sua menor participação nos municípios. E, dois anos depois, veio eleger o presidente da República. Volto a dizer, para mim, não há correlação alguma entre as eleições municipais e as eleições majoritárias. Até porque as pautas são diferentes, os assuntos são diferentes, os candidatos vão ser outros. Aqui, eu trago números. Nós estamos dizendo, o PT teve o pior desempenho da sua história em 2020. Dois anos depois, elegeu o presidente da República. Em Minas Gerais, nós estamos aqui com testemunho. O governador Zema venceu e, ao mesmo tempo, o presidente Lula venceu. O eleitor, ele tem uma percepção que não é uma tabelinha à direita, esquerda, centro. Não, ele vota de acordo com a sua consciência. Zema ganhou, se eu não me engano, o primeiro turno, não foi? Primeiro turno. Primeiro turno e, ao mesmo tempo, tinha gente que votava Zema e Lula. Vai entender isso, vai explicar. Essa é a cabeça do eleitor. E acho que, em 2026, vai acontecer algo parecido. Como eu voltei a falar, o presidente Bolsonaro aqui na capital, em 20, o candidato dele não chegou a 5%. E não teve palanque no segundo turno. E, depois, voltou a ter um desempenho muito significativo agora, quatro anos depois. Eleição municipal é uma coisa. Eleição majoritária federal é outra. Eu não consigo, de verdade, achar nenhum elo. Vamos ouvir o nosso cientista político aqui, o nosso Ricardo Rouss. Ricardo, nós temos na região metropolitana, tradicionalmente, é o Cinturão Vermelho. Sempre foi. São 39 municípios. E só houve um prefeito de esquerda que ganhou, que foi em Mauá. E, ainda assim, no segundo turno. O PSB ganhou também. Como é que nós podemos... Como? O PSB ganhou em três também. Sim, mas não o PT. Não, o PT não. Então, aí eu pergunto a você, Ricardo, isso tende a refletir na próxima eleição para governador de São Paulo? Como é que... Só o Kassab foi um vencedor? O governador Tarciso, que queimou todas as suas fichas, se arriscou com o eleitor tradicionalmente de direita, para apoiar o Ricardo Nunes, que não é, propriamente, um candidato com perfil de direita, mas era alguém com quem o governador confiava para fazer uma administração pragmática, uma administração coincidente, ou seja, unindo forças em prol do município de São Paulo. Como é que você vê? O Tarciso não pode ser visto também como um vencedor? Por que, Guilherme Mendes, somente o que... O Gilberto Kassab foi vencedor. Não, não, o Tarciso foi também. Ah, bom. Mas eu falei, eu falei lá atrás. Foi o grande vencedor. O Guilherme Mendes é o maior. É que nós estávamos falando no cenário nacional. Nós estávamos falando no cenário nacional. Ah, bom, bom. Eu tinha ouvido você falar que o Gilberto Kassab tinha sido o grande vencedor. Está esclarecido. Ricardo Rouss, como é que você faz essa avaliação completa? Agora, vamos tirar um pouco de partidos. Vamos falar de linhas de administração. A linha de administração mais centro à direita parece que teve uma prevalência. Ao que você atribui, dois anos após as últimas eleições majoritárias para presidente da República e governador, ao que você atribui essa guinada em termos de gestão? Ou você vê, vamos ver diferença entre uma gestão de esquerda e de direita? Eu vejo diferença, sim, e acho que essa guinada que nós tivemos nas eleições municipais em diversos municípios brasileiros mais para o centro, à direita, tem a ver com o momento que o Brasil vive, com a administração do PT que não é boa no Brasil. A população não sente uma boa administração no PT. Os números de aprovação do próprio presidente da República são ladeira abaixo. Os números de aprovação do governo são ladeira abaixo. Isso não é uma coincidência. Os números falam por si. Ou seja, a percepção popular de que o país, de maneira geral, sobre a gestão da esquerda não vai bem, isso está refletindo, sim, nas eleições, refletiu nas eleições municipais, tendo aí a maioria dos municípios brasileiros no centro. Isso é muito importante a gente dizer que a maior parte dos municípios brasileiros hoje ficaram com partidos do centro, com uma leve tendência à direita, tendo em vista, por exemplo, do crescimento do próprio PL, em prefeituras, em capitais e tudo mais. Então, nós tivemos um crescimento da centro-direita, sim, mas vale observar, Capês, que no tabuleiro político, olhando 2026, e aí eu tendo a concordar um pouco com o Guilherme, pode ter um outro reflexo. Por quê? Porque a esquerda vence as eleições nacionais com Lula. Quando não tem Lula, ela perde. Então, se nós tivermos o elemento Luiz Inácio Lula da Silva candidato em 2026 e tendo a maioria das prefeituras no centro, nós precisamos entender quais peças vão se posicionar aonde. Porque nós podemos ter uma série dessas peças de centro se posicionando junto com Lula, sendo Lula o candidato nas eleições de 2026. A gente ainda não sabe, o presidente Jair Bolsonaro está inelegível hoje, mas pode ser que amanhã, daqui seis meses, oito meses, não esteja mais inelegível, seja o candidato da direita. E esses partidos de centro que comandam boa parte das prefeituras vão se posicionar aonde? Ao lado de Lula, boa parte deles hoje faz parte da base do governo Lula, ou alguns deles migrariam para apoiar Jair Bolsonaro. Acho que essa lógica é que deve ser observada para frente, já que a maior parte dos municípios está com o centro, e o centro nós sabemos. Ora vai para um lado, ora vai para o outro. Agora, Davi Andrade, o Ricardo Rouss atribui, claro, essa vitória, não há dúvida que o presidente Lula é um grande nome, um ícone da esquerda, ele consegue a regimentar em seu torno, tem muito carisma, claro, muitos eleitores. Mas na última eleição, com todo o desgaste sofrido pelo então candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, com todos os ataques que ele sofreu, com a questão da pandemia, que penalizou economicamente a população e muitos eleitores, aliás, a imensa maioria vota pelo bolso. Se ele está sentindo uma carência, evidentemente, econômica, se estão lhe faltando os bens necessários, claro que isso vai refletir. E, é claro, ele votou numa esperança. Será que essa esperança, que foi o combustível que levou o presidente Lula a derrotar um super desgastado candidato, o presidente Bolsonaro, será que essa esperança terá o mesmo combustível de dois anos atrás? Essa é a questão a se colocar também. É, capricho. Esse é o ponto. Eu concordo, concordo muito com o Ricardo, quando ele diz que o grande vencedor dessa eleição, aqui em São Paulo, foi o Tassi de Freitas, não há dúvida, né? Mas o grande vencedor dessa eleição foi o Centrão. Foi o Centrão do Kassab e de todos os partidos que estão ali representados no Centrão, né? O Centrão vai para o lado onde poder apontar. A verdade é essa. Nós estamos vendo ali o Kassab hoje no palanque do Ricardo Nunes. Quem é que pode afiançar que daqui a dois anos ele não estará no palanque do presidente Lula? Quem é que pode, em sã consciência, afiançar que isso não vai acontecer? O Centrão foi o grande vencedor e, portanto, as coligações são inteiramente possíveis, inclusive coligações com o PT. Eu acho que essa eleição municipal dá um retrato, e aí eu concordo muito com o Guilherme, dá uma fotografia da insatisfação hoje, hoje, uma insatisfação com a administração, as administrações à esquerda, né? Mas não resolve o quadro eleitoral para 2026? Me parece que não. Primeiro, por conta do grande vencedor ter sido o Centrão, e vai se alinhar quem quiser alinhar. A verdade é essa. O Centrão vai para onde poder mandar, né? E, em segundo lugar, essa questão que eu gostaria de também trazer aqui a discussão novamente, e o KP estava vendo aqui, a gigantesca abstenção Belo Horizonte foi há 20 anos, então, uma abstenção tão grande de votos. Quer dizer, em muitas capitais, o que decidiu a eleição foi insatisfação dos eleitores com esse quadro, com esse cenário de hipocrisia política que nós vivemos. Mas Belo Horizonte, que é a capital do seu estado, ali nos dois candidatos não tinham perfil de direita? O Fuad é de esquerda? O Fuad é o seguinte, o Fuad é herdeiro da cadeira de Alexandre Calil, né? Alexandre Calil, que era o prefeito, saiu para... O Calil é tudo menos de esquerda. Ele foi apoiado pelo Lula. O Fuad apoiou muito a candidatura de esquerda. E o Fuad saiu no palco com o Lula, saiu com o pessoal da esquerda. O Fuad é mais a esquerda. É mesmo? Por isso que eu digo, só para complementar... Vamos ouvir, então, o Guilherme Mendes, está com a palavra. Guilherme Mendes, e só para você saber, você está sendo acompanhado aqui pelo Henrique Kriegner, que vai aparteá-lo e vai criticar a sua fala. Ou não, ele pode concordar comigo, porque você já está antecipando. E olha, e só para corroborar isso que a gente estava colocando aqui, vocês vejam lá, a segunda maior votação do PL, hoje com Jair Bolsonaro na história, foi em 2008, a época 383 prefeituras, no auge do governo Lula. O que mostra que o Partido Liberal, porque na época estava na base do governo, teve a segunda maior votação da história em 2008. E agora, com Jair Bolsonaro na presença de honra do partido, 517. Ou seja, não há correlação, gente. Volto a dizer, a questão é muito mais ligada à administração, aos engendramentos políticos regionais, do que propriamente a questões de direita, esquerda ou pautas. Como bem a gente colocou aqui, o PSD foi apoiado de uma forma muito clara, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, pela esquerda, aliás, com palanque, com o PSOL, com o PT, com o PSB. E o PSD não é propriamente, se a gente fosse tentar colocá-lo dentro de um espectro, um partido de centro-esquerda, muito pelo contrário. Seria, sim, um partido de centro-direita. Mas aí fica aquela questão. No âmbito regional, isso pouco importa para o eleitor. Ele quer saber, eu vou eleger o Fuad, eu vou eleger o Paes, eu vou eleger o Bruno Covas. E aí ele vai pegar, os arranjos partidários vão ocorrer em torno desses nomes. Não necessariamente com nenhum tipo de relação político-ideológica ou nenhum tipo de linha filosófica. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Fortaleza, foi o que aconteceu em Curitiba. Isso aconteceu no Brasil inteiro e em inúmeros palanques. Então, querer achar que o eleitor, ah, votou na esquerda, votou na direita, sem dúvida, se a gente for olhar dentro do espectro político, houve uma vitória de partidos de centro-direita. Mas isso não quer dizer nada quando a gente for observar as eleições de 2026. Volto a dizer, olhem quatro anos atrás, vejam como foi 20 e depois vejam como foi o resultado em 22. É porque a figura do eleitor é curta também, né, Guilherme? É curta também, é curta também. Henrique Kriegner, eu me impressiona a certeza com que o Guilherme Mendes fala, como se ele estivesse desendando uma bola de cristal. Da onde tira toda essa certeza o nosso futurista Guilherme Mendes? Para desconsiderar uma hipótese, KPC, tem que ter muita certeza, muitos dados, e aqui a gente não está dizendo que foi o decisivo, mas que é um elemento que influencia, influencia sim. O próprio Guilherme trouxe agora esse dado a respeito das prefeituras que o PL conquistou lá em 2003. Uai, quem que era o vice-presidente da República? 2008. 2008, perdão. Na época, em 2008, o vice-presidente da República era do PL. O PL estava ali na chapa junto com o presidente Lula. Então, existe sim uma influência. É claro que a decisão na eleição municipal é mais pragmática, como eu falei, ela tem decisões mais pontuais, estilos de administração também contam, mas a questão partidária e o posicionamento ideológico também tem o seu papel sim. A gente teve agora, duas semanas atrás, a pesquisa de eleições e intenção de voto na cidade de São Paulo, 70% eles aproveitaram para fazer a pergunta, você votaria num candidato indicado por Jair Bolsonaro? 70% disse não. E perguntaram, você votaria num candidato indicado por Lula? 72% também disse não. A pergunta queria dizer se a indicação seria conclusiva para a decisão do voto. Então, sim, influencia por conta da rejeição. Eu acho que essa lógica que o Guilherme está trazendo, ela faz mais sentido quando nós temos figuras menos polarizadas no poder. Quando a gente tem, por exemplo, presidentes ou governadores que são um pouco mais de centro, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você tem Lula e Bolsonaro por detrás do candidato, só de receber o apoio de um dos dois pode gerar um apoio automático ou mesmo uma rejeição automática. Ele pode ser ótimo candidato, mas tem o apoio do fulano, então não é uma opção para mim. Essa hipótese não dá para descartar. E essa hipótese diz muito, sim, sobre como vai ser o nosso futuro em 2026. O Cris, mas só me permite um complemento rápido. E ele está perfeito. Indo na linha do que você está falando, que eu concordo plenamente. Tanto que a rejeição ao Guilherme Boulos foi um impeditivo imenso dele avançar à frente. Outro ponto, se colocar o governador Tarcísio mais em evidência ao lado do Ricardo e um pouco menos o presidente Jair Bolsonaro, também tinha a ver com números. Lá atrás, muita gente não entendeu o movimento de Jair Bolsonaro, mas quando foi optado pela estrutura em torno de Ricardo Nunes, que teve uma das maiores colegações da história aqui em São Paulo, realmente teve uma frente ampla, 11 partidos apoiando o Ricardo Nunes, se tinha ali na análise mais pragmática de que o paulistano não tende a apoiar radicalismos políticos. E o Boulos ficou com cerca de próximo a 50% de rejeição, ou seja, que praticamente inviabilizava a eleição dele aqui em São Paulo. Então, sim, tem um componente ideológico, talvez não seja 100%, óbvio, mas tem um componente ideológico, sim, que foi decisivo em alguns processos. E só complementando, o Krigner foi perfeito nessa colocação. Quando a gente pega aqui os números de São Paulo, 20 e 24, o que para mim ficou muito claro é, não queremos Guilherme Boulos. E quem não quer Guilherme Boulos é exatamente o mesmo percentual de 2020, 59,53. Não importa se é Bruno Covas, não importa se é Ricardo Nunes, mas nós não queremos Boulos, não. E aqueles que querem Boulos também são o mesmo número, em 20 e em 24. Ou seja, o que mostra um cenário de estabilidade tendente ao centro. Por quê? Se em 20, Bruno Covas, pertencente ao PSDB, tinha um viés um pouco mais à esquerda, inclusive recebendo votos e apoios da ala da esquerda do PSDB, negando a participação de Bolsonaro e do bolsonarismo, em 24, esse cenário muda um pouco. Ricardo Nunes recebe timidamente e acata timidamente o apoio de Jair Bolsonaro, mas, por outro lado, é afiançado pelo governador Tarcísio. E vence a eleição com os mesmos percentuais. Ou seja, é uma eleição da rejeição. Eu não quero um. Quem vai ganhar, não importa. Pode ser Bruno Covas, pode ser Ricardo Nunes. Vamos ver se em 28 o cenário vai se repetir, caso Boulos insista em ser candidato novamente. Mas é esse ponto que eu queria o Davi Andrade, com um comentário aqui do Ricardo Rous, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Se a rejeição a Guilherme Boulos, não arrefeceu, depois de quatro anos, com o apoio do presidente do PT, que abriu mão de uma candidatura para lançá-lo, com o investimento do partido de quase 60 milhões na sua campanha, com o apoio do presidente Lula, com uma vice-prefeita, candidata vice-prefeita, que é a Marta Suplicy, que as pesquisas dizem que a população lembra de Maluf e Marta quando se fala de prefeita de São Paulo, que tem uma presença muito forte na periferia, quando foi prefeita, fez uma administração muito forte, voltada para a periferia, e na periferia o Boulos teve uma derrota acachapante. Então, eu não vejo isso como estabilização, eu vejo isso como uma involução, ou seja, uma estagnação, não uma estabilização. Você concorda comigo ou você prestigia aqui o que está falando o Guilherme Mendes? Eu quero ouvir depois o comentário do Ricardo Rosso, cientista político, e a réplica do Guilherme Mendes, que não para de consultar dados. Por favor, primeiro o Davi Andrade. Eu concordo, Capês, concordo. A rejeição do Boulos mantido nos mesmos percentuais significa que ele piorou no quadro político, e ele não conseguiu se desapegar da imagem dele. A verdade é essa, ele não conseguiu se desapegar da imagem de quem comanda movimentos de invasão de propriedades. Ele tentou fazer um gol, um Boulos paz e amor aí, e não colou, pô, e não colou a população. E eu volto a dizer, para mim, o grande recado dessas eleições, viu, Capês, é o nível de abstenção. É o nível de abstenção. Gente, o povo está de saco cheio, desculpa a expressão. O povo está de saco cheio, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais esse cenário político hipócrita. Olha quem que é o vice-presidente do Lula. O vice-presidente do Lula foi um dos caras que mais bateu a vida inteira no Lula e está lá na vice-presidência. Isso tem um recado muito claro para a população, gente. Tem um recado no sentido de que os políticos de plantão têm pouco ou nenhum interesse com a ideologia partidária. O que interessa é o poder pelo poder, a partilha do poder. Se a gente for excluído desse cenário, o PL, enquanto o presidente Jair Bolsonaro for a voz predominante, e o Partido Novo, que para mim é o único partido que tem uma ideologia direita nesse país, o que sobra? O que sobra? Sobra centrão, sobra fisiologismo, sobra poder pelo poder. E é isso que vai dominar o cenário político no Brasil, enquanto a gente não acabar com essa festa estranha. Enquanto a gente não acabar, nós, cidadãos, não acabarmos com essa festa estranha de gente esquisita, é isso que vai continuar. É isso que vai continuar. Agora, Ricardo, eu queria consultar você, também o Guilherme, consultar o Davi, o Henrique Kriegner, uma seguinte questão. Se para a eleição para prefeito prevalece o pragmatismo, ou seja, quem vota no município, como o Henrique Kriegner falou, quer providências administrativas concretas, efetivas e não discurso, foi uma derrota para o governo federal, porque é ele que está administrando o país. Se o que interessa é a ideologia, foi uma derrota para a esquerda. Então, eu queria entender, queria ouvir você, e logo em seguida o Guilherme Mendes, eu queria esperar muito para ele falar, foi uma derrota do governo, porque o eleitor vota pragmaticamente em administração, ou foi uma derrota da esquerda, porque a ideologia de esquerda, estatizante, aprofundando o déficit fiscal, se comprovou ser danosa ao país. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Capês, na minha opinião, foi uma derrota do governo e da esquerda, somado os dois. Se você observar, houve uma derrota de Guilherme Boulos, sim, não só a derrota numérica, porque na eleição de 2020, o Boulos estava ele com o PSB, tinha candidato no PT no primeiro turno, e ele teve uma votação. No segundo turno, obviamente, quem era de esquerda foi com o Boulos, e ele teve uma votação X, gastou bem menos do que agora. Nessa eleição, ele teve uma boa parte da esquerda junto com ele, o apoio do presidente da República, financiamento, porque quem mais bancou, o Guilherme, foi o PT, mais do que o PSOL, que é o próprio partido do Guilherme Boulos. Então, houve um financiamento muito grande, ele precisou de mais dinheiro para ter o mesmo resultado, e ele teve um apoio significativo, inclusive começando a campanha antes do tempo. Foi o caso, lembra aquele episódio lá, do pedido de voto do presidente lá no Itaquera? Então, o presidente da República em campo, pedindo voto para ele até antes do tempo. Então, ele teve uma estrutura muito maior para ter o mesmo resultado que quatro anos atrás. Ou seja, se você precisa de mais dinheiro e de mais apoio para ter a mesma quantidade de votos, quer dizer que você enfraqueceu. E aí é ele, é a presidência da República que o apoiou, e é a ideologia que ele representa, que é a ideologia de esquerda. Isso é um fato. E contra fatos, não tem argumentos, Capês. Você tem argumento, Guilherme Boulos? Tenho, mas então eu quero que o Rouss comente o fato. No Rio de Janeiro, então, o presidente Lula foi vencedor. Em Belo Horizonte, o presidente Lula foi vencedor. Em Fortaleza, o presidente Lula foi vencedor. Em Curitiba, o governo foi vencedor. É isso que eu quero. Se contra fatos não argumentos, eu estou trazendo aqui outros quatro fatos. Então, mas posso... Porque o presidente esteve no palanque desses candidatos vitoriosos nessas capitais. Volto a dizer, está se tentando forçar a barra para colocar uma derrota da administração federal, colocar uma derrota do PT, e isso não aconteceu. Nós estamos aqui trazendo os números. Depois da derrota, em 2020, Guilherme Boulos foi eleito o deputado federal mais votado de São Paulo. O único que passou um milhão de votos. Muitas vezes o eleitor... Vocês estão querendo colocar o eleitor numa caixinha de que é preto ou branco, para ou ímpar, e a coisa não funciona dessa maneira. O eleitor disse, Boulos, para ser prefeito da capital, você não serve. Disse isso em 2020, e repetiu em 2024. Mas para ser um deputado federal, eu confio em você, tanto é que ele foi o deputado federal mais votado do Estado em 2022. Cidade que você falou, Guilherme, quais as capitais que você falou? Rio de Janeiro, vitória em primeiro turno. Qual o partido do candidato? PSD, com apoio do presidente Lula. PSQ? Versus... PSB ou D? D, PSD. PSD do Caçado. Caçado. Belo Horizonte, qual partido? O Adnomã, PSD novamente. PSD também. Caçado. E o outro, qual que é? Fortaleza. Fortaleza e PT. Direto o PT. Fortaleza, sim. Em Curitiba, a candidata apoiada por Bolsonaro perdeu a... Mas qual foi o que ganhou? Não, não subiu no paletro. Então, vamos à fase. PSD. PSD também, né? Então, eu pergunto a você. Se o prestígio era tão grande, por que não se lançaram candidatos do PT nesta cidade? Não, mas o Caçado... O Caçado. Você fala de Caçado e o Capês? Mas a questão... Querido amigo Caçado. É, isso é o elogio. Confundiu o elogio. Tem problema, né? Mas veja lá. A questão é, muitas vezes o partido, como aconteceu aqui em São Paulo, não consegue viabilizar um candidato da sua sigla, mas nada impede dele compor, fazer parte do governo e apoiar outros. Isso aconteceu, por exemplo, aqui em Guarulhos. Nós vimos um candidato que era ex-candidato do PT indo ao segundo turno por um outro partido, Cidadania, tendo uma votação expressiva, embora tenha sido derrotado. Essa questão partidária muda muito. Isso muda muito. O Podemos é um dos grandes vitoriolos aqui na Grande São Paulo. E muitas vezes os candidatos eleitos eram hora do PT, hora do PSDB. Isso muda. Então, a eleição municipal está muito ligada ao engajamento, à presença daquele candidato no território, a participação dele junto à população. É diferente. É diferente da eleição nacional em que o eleitor não tem contato. Poucos foram os que conhecem Lula, poucos são os que conhecem Bolsonaro. Eles sequer vêem foto. Na prefeitura é diferente. Ele conhece a história, ele conhece a família, ele vai a casa, sabe onde o prefeito mora. A relação é muito mais próxima. E nesse sentido, a que partido ele pertence? Quem o está apoiando significa muito pouco. Eleição municipal tem outra lógica. Significa menos, mas eu não... De novo, Guilherme, não podemos aceitar que significa muito pouco. Por quê? Quando a gente estava aqui, a gente inclusive teve essa conversa logo no final do primeiro turno, acho que logo em seguida, na verdade, do primeiro turno, e o debate era se o Boulos tinha intencionalmente dado uma escondida na figura do Lula, se o... Perdão. Se o Ricardo Nunes tinha intencionalmente escondido a figura do Bolsonaro, esse era o debate. E na época, o Lula, então, inclusive até soltou uma nota dizendo eu estarei muito mais presente. E quando a gente pega, eu estou com o mapa aqui, quando a gente pega as sessões, as zonas eleitorais em que a gente teve, na verdade, a vitória, tanto o Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal no primeiro turno, a gente vê que das zonas eleitorais onde o Guilherme Boulos teve mais votos no primeiro turno e ele foi vitorioso no primeiro turno, ele perdeu no segundo turno. Ou seja, quando os eleitores do Marçal se diluíram, quando os eleitores da Atena e da Tábata se diluíram, o mapa de São Paulo ficou azul, perdendo só ali para um pontinho ali no extremo sul e na zona ali da Bela Vista. Então, foram os únicos três zonas que Boulos foi eleito, conseguiu ter sucesso. Então, o fator ideológico, ele importa sim, ele não importa menos, mas ele é muito importante. E, de novo, uma figura como o presidente Lula não é uma figura que se ignora. Não dá para dizer, você trouxe aqui a questão do paz, eu diria que ali no Rio de Janeiro foi uma vitória do governo federal, sim. Vitória por ele ter ganhado, mas, para mim, na minha concepção, é uma derrota do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro também. Mas, sim, é uma participação do governo federal acontecendo ali em Fortaleza, a oposição, a maneira como o governo federal, em que também PDT, que tem uma preponderância muito grande ali no Ceará, se organizou para combater a candidatura de André Fernandes, foi uma mobilização gigantesca. Mesmo assim, foi uma eleição muito acirrada. A mesma coisa aconteceu em Campo Grande, até o presidente Lula indo apoiar uma candidatura do União Brasil, de uma pessoa que tinha sido vice-governadora de um governador da oposição do Lula. O presidente chegou a subir no palanque do Guilherme Boulos nessa eleição? Subiu. No primeiro turno, ele esteve presente em eventos, inclusive antes do período eleitoral como o Ricardo trouxe, e no segundo turno esteve mais presente ainda. Então, houve um envolvimento pessoal, já que o Guilherme está dizendo que os partidos não importam, mas houve um envolvimento pessoal do presidente. Pessoal, mas não partidário, não partidário. Não, o próprio partidário botou dinheiro. Nós estamos falando o seguinte, que pouco importa, aqui está se falando que pouco importa o partido, que é a figura pessoal do presidente, e eu concordo, o carismático, o principal líder da esquerda do país, isso não é indiscutível, mas esse prestígio, esse carisma todo não transferiu votos para o Guilherme Boulos. Então, isso também coloca em xeque a capacidade de transferência de votos do presidente. Isso que eu queria colocar com o comentário do Rose e do Guilherme Mendes também. Eu acho que é muito importante a gente destacar essa questão da lógica da transferência de votos. Primeiro que aqui em São Paulo há uma identidade muito grande de Guilherme Boulos ser um cara da extrema esquerda e a vice dele ser do PT, reconhecida, já foi prefeito e tal, deu uma saídinha, mas voltou. Então, essa identidade de que ele é um elemento de extrema esquerda é muito grande e isso o eleitor de São Paulo já rechaçou por duas oportunidades. Se a gente pegar o caso de Fortaleza, por exemplo, é diferente. Ali houve um embate muito direto entre o que pensa André Fernandes do PL, que representa, sim, ideais de direita de Jair Bolsonaro. Olha a imagem, olha essa imagem. Olha isso aí. Essa imagem, essa imagem que chama atenção. Isso tudo. Olha aí. Aqui é o presidente Lula. Exatamente. Então, essa derrota não foi só do Boulos? Não, foi de todo o componente da esquerda e do governo também, porque Lula colocou o peso dele enquanto liderança. Essa não transferência de Lula é que é importante. Por que o PT não lançou candidato e se montou uma estratégia em cima de Guilherme Boulos? Porque se acreditava que Guilherme Boulos, tendo sido segundo o colocado deputado federal mais votado em São Paulo, com o apoio do governo federal, haveria transferência de votos de Lula para Boulos e havia possibilidade de sucesso desse projeto, que já no primeiro turno se mostrou que não aconteceria. Tanto que no segundo turno, tudo bem, teve o episódio da queda do presidente e tal, mas o presidente já no finalzinho, quando percebeu que a coisa não aconteceria, nem veio a São Paulo mais. Ficou de lá. Tudo bem, teve o episódio da queda do presidente, mas ele deu um pé para trás, provavelmente também orientado de que não adiantaria o desgaste da imagem dele. Então, sim, tem um componente da pessoa, mas tem um componente ideológico muito forte e no caso de Guilherme Boulos foi fundamental para a derrota dele. Ricardo, eu colocaria isso, até um exemplo muito bom disso, foi a eleição em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, em que a prefeita Adriane Lopes, do partido Progressistas, estava ali contra a ex-vice-governadora do Estado, a Rose, que é do União Brasil. A partir do momento que a Rose entrou em parceria com o PT e o PT entrou no segundo turno na campanha da Rose, fazendo a parceria e o presidente Lula também se mostrou ali mais próximo, as intenções de voto da Rose caíram muito, ela estava crescendo e a Adriane conseguiu avançar bastante. Então, o PT, ele tem esse peso negativo, sim, em alguns estados, como a gente já falou aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi positivo, mas para o restante do Brasil e para uma boa parceria da população é negativo, sim, e tem muitos que votam dessa maneira. Se o Lula está junto, eu estou contra. Olha na imagem ali, olha na imagem ali, atrás, um ataque ao bolsonarismo, o presidente Lula e a candidata vice-prefeita na frente do candidato a prefeito, colocando ele num plano secundário, e Guilherme Mendes, mesmo assim, não adiantou. Sim, mas aí é o tal negócio, que a gente está pegando o mapa aqui para falar de capitais. Nós tivemos um embate em Cuiabá, vitória do candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Tivemos um embate, falando de embate direto, não é? Tivemos em Fortaleza, a vitória do PT. Estamos falando em um a um. Sim, mas olha o Ceará, nós vamos para as capitais. O Ceará sempre foi um reduto. PDT. Fortíssimo. Não, reduto de esquerda. Sempre foi de esquerda. Nós estamos falando nas capitais. Mas é importante anotar que foi segundo turno e foi 50,4. Foi muito apertada a vitória. Mas em Cuiabá foi menos. Em Cuiabá, por exemplo, foi menos. E até é interessante, que a vereadora, o vereador em Fortaleza mais votado da história bateu um recorde é uma mulher do PL, a vereadora Priscila Costa. Então, assim, só para pegar esses números, se a gente for falar em embate direto, nós estaríamos um a um. Fortaleza e Cuiabá, com a diferença que a população de Fortaleza é o dobro da população de Cuiabá. Aí nós vamos para os embates indiretos. São Paulo, derrota do presidente Lula, Rio, Vitória, Minas, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Vitória. Eu de verdade não estou enxergando o que vocês estão falando. De verdade não enxergo. Então, se vocês forem colocar o embate direto, empate técnico com uma população o dobro de Fortaleza versus Cuiabá. E se nós formos colocar os apoios nas capitais, o PT, o presidente Lula, aqui nós estamos falando personalisticamente, perde em São Paulo, ganha no Rio, ganha em Belo Horizonte, ganha em Fortaleza. Mas Davi não perdeu um de cada vez. Mas é que a gente tinha perdido no primeiro turno. Não, sim, mas isso tem que entrar na conta. Espera, calma. Um de cada vez. Eu queria ouvir o Davi Andrade. Davi Andrade. Mas por opção, mas por opção, por opção, porque você pega... Falta de força. Não, não, mas em alguns casos não dá para saber Mas se você colocar o embate... Não, se você colocar o embate... Aliás, desculpa, eu captei. Se você colocar o embate direita e esquerda, o Guilherme Mendes está colocando na conta da esquerda partidos que... Se você tivesse só dois partidos no país, o partido da direita e o partido da esquerda, você acha que republicanos, PP, União Brasil, MDB atual, com perfil atual, o PL, o outro partido que foi o PSD do Kassab, são seis partidos, seis primeiros. eles integram... Você falou PP? PP, os seis partidos. Eles integram um bloco da direita ou um bloco da esquerda? Então, sobretudo, uma opção do eleitor sobre um modelo de gestão. Sim. Menos discursivo, menos narrativa, menos reuniões para deliberar no futuro que vai ser deliberado de novo no futuro, e mais ação concreta. Pelo menos, essa pode ser um traço, essa é uma visão dessas eleições. Ou vocês não concordam? Concordo. Se você pudesse... Concordo também. Se você pudesse excluir do mapa o centro, esses partidos verdadeiramente estariam alinhados mais à direita. Mais à direita. Sim, sim. Então, aí... Então, aí vem o Kriegner. Mas isso é histórico. Isso não tem nada a ver com a presidência da República. Eu só queria fazer uma observação. Porque em 2008, veja, esses mesmos partidos que o Capês colocou também foram os grandes vitoriosos nas eleições municipais. Sim. Com uma única diferença. Em 2008, com esse decorrer, o líder era o MDB. E depois o PSD. E aí agora inverteu. Então, esse viés nas eleições municipais de partidos de centro-direita vencendo as eleições, ele é permanente. O PP foi o terceiro em 2008, ganhou depois em 2012. Então, isso muda muito pouco. Por isso que eu estou dizendo a vocês aqui, você de casa que está nos assistindo, a eleição municipal muda muito pouco. O presidente Lula, na época, no auge do seu governo, em 2008, os partidos de centro-direita venceram as eleições municipais de forma muito acachapante. MDB, PP, PR, a época bem menor, Podemos e progressistas. Eles são... E o PL, veja como volta a dizer... Esquecemos de falar o PL, né, Capês? Então, essa é uma tônica do municipalismo brasileiro. Partidos de centro-direita governando os municípios. O que não necessariamente quer dizer que isso vai repercutir na presidência da República. Volto a dizer, compare os números de 2008, compare os números de 2024. São muito parecidos. Muito bem. Agora o Davi Andrade quer falar. Só uma observação, uma correção de rota, viu, Capês? Lá em Belo Horizonte, Guilherme, o PT teve candidato próprio, sim, foi o Rogério Correia. Sim. Quem não passou, ficou lá em... E o Fuad vira, né? Depois, né? O Fuad estava em terceiro, depois ele sobe para a primeira posição e acaba sendo eleito. Mas o PT tinha candidato próprio, sim. Eu falei que não, mas tinha. Tem, mas é como...